Salve, salve, salve galerinha do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês, como é que vocês estão rapaziada? Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar de teoria do ciclo. A teoria do ciclo é muito indicada para o iniciante, porque principalmente as operações de início de mercado ali no comecinho da semana, justamente por serem as operações mais fáceis, mais evidentes e o mais importante, o mercado é obrigado a respeitar essas posições. A única forma que o mercado tem de não respeitar essas posições é ele ficando parado ali com o preço no mesmo lugar, desde a sua abertura. Então imagina o mercado abrir no domingo e ele ficar preso ali até na sexta por sua culpa. Não vai rolar. Então assim, justamente por isso que ela é totalmente indicada para o iniciante, porque além de você estar entrando numa posição certeira, por mais que você tome um stop ali você pode virar a mão, você está entrando por outro lado aí numa região que o mercado é obrigado a realizar. Quando cruza a média móvel, não quer dizer nada. E quando o Bolliger Band abre a boca de acaré lá, quer dizer nada. Padronzinho grave para esse action ali formando, mulher gravidazinha de alta, quer dizer nada. Mas quando rompe CA, C1, aí quer dizer muita coisa. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que o Shao SD se comportou na teoria do ciclo nessas primeiras ordens da semana. Hoje é 5 de agosto de 2024. O mercado abriu ontem, hoje é segunda-feira. Só de entrada de teoria do ciclo lá no FIMATE APP, foram 16 mil pontos. Hoje é segunda-feira, 16 mil pontos. Foi mais de 3 mil pontos só no Shao SD. Eu bati 240 mil reais somente nas entradas que eu postei lá dentro do FIMATE APP. Ou seja, você acha que eu tenho confiança nessa posição ou não? Beleza? E eu vou mostrar para você aqui no vídeo de hoje. Compartilhando a minha tela com vocês aqui é o seguinte. Primeira coisa é entender um pouquinho os iniciantes. Tem que assistir minhas lives aí no canal. Volta lá, assiste minhas lives. Assiste todos os vídeos que eu posso, principalmente os últimos aí que eu tenho que falar de teoria do ciclo. Para você entender um pouquinho aqui da teoria do ciclo, é o seguinte. Vamos primeiro entender um pouco da lógica da técnica. Eu vou passar rapidinho porque eu já falei isso em outras lives. Mas é importante começar o vídeo falando rapidamente sobre isso aqui. Se você olhar para o gráfico semanal aqui, você vai perceber que, cara, 99% dos fechamentos são mais próximos das suas máximas e mínimos do que do preço de abertura. 99% aqui. É difícil você pegar uma velhinha em que você tem um fechamento da semana ali mais próximo do preço de abertura. Geralmente vai ser mais pó das máximas e das mínimas. Mercado fechando na sexta-feira em vela de alta. Aquela mínima tende a ser testada ali uma ou duas vezes a máxima várias vezes durante a semana. Quarta e quinta-feira o mercado tende a estar nas suas máximas e mínimos. Eu falo assim porque eu falo isso toda hora. E é importante vocês perceberem isso para você entender um pouco do conceito da técnica. Então só por esse conceito aqui, vamos dar uma olhada, né? O gráfico de M15 do Shaw SD. Eu voltei aqui lá no dia 8 de julho, primeira semana aqui. Eu peguei quatro semanas, tá? Eu acho que foi cinco semanas que eu peguei aqui. Qual que é a regra? Pega ali as primeiras quatro velas. O mercado abre de 19 horas, pega as primeiras quatro velas e faz uma expansão. Olha a primeira vela aqui. Duas, três, quatro. Peguei a mínima ali, a máxima, fiz um canal. Esse aqui é o canal que eu chamo de canal de abertura. Canal de abertura, rompeu ali o canal de abertura, plus coro no gato até o segundo nível. Primeira operação da semana aqui já paulada. Se eu tivesse entrado aqui e tomado o stop, eu viraria a mão facilmente. Eu vou mostrar por quê. Cara, a relação aqui é muito grande. É 40, 50 semanas ali para você tomar uma sequência ali de dois, três. Particularmente no Shaw SD eu nunca vi. Desde quando eu comecei a operar técnica no Shaw SD, a não ser aquela semana que eu peguei ali e tracei o meu canal muito mal traçado. Já aconteceu, inclusive no Semente App. Deu ali dar uns cinco minutos e fazer o canal mal feito. Eu sou humano. Se eu não fizer o canal mal feito, cara, raramente, muito curto ali, entendeu? Raramente vai pegar. Marcelo, qual que é a média de canal ali? Cara, eu gosto de no mínimo 450 pontos ali. No mínimo, 450 pontos para cima. Tem que deixar espaço para o mercado andar, o Shaw SD é bem volátil. Então, geralmente eu vou na regra das quatro primeiras velas. Ele rompeu, foi lá exatamente no segundo. Essa é a primeira operação da semana. Contra a tendência, somente se ele voltasse aqui. Aqui a gente pensaria em uma operação contrária. Então, se ele volta, eu vou ao contrário. Então, se você é iniciante aqui, só nessa cacetada aqui, você pegou... Basicamente, aí, 1800 pontos. Tá? Eu poderia também, né? Se o mercado não virasse, né? Eu poderia também olhar e falar assim, cara, eu vou entrar aqui, ó, vendido, vou sair só quarta, quinta-feira. Eu não gosto muito porque quando o mercado vira, eu acabo deixando ali 2000 pontos, 2500 pontos na mesa, entendeu? Então, pra mim não é tão bacana assim. Mas é uma operação que pode ser feita, cara. Inclusive, eu vou fazer algumas experiências fazendo isso. Entrar ali no domingo, acertar a direção e não me preocupar mais em fazer um take ali. Eu vou sair quarta, quinta-feira, eu zero pra tentar pegar 5000, 6000 pontos aí. Mas, mesmo assim, porra, 2000 pontos é ponto pra caramba. É muito ponto. Dá pra zerar a semana só nessa aqui, tá? Olha como ele bate certinho na linha. Isso aqui na primeira semana. Volta lá no canal de abertura. Aí, rompeu o canal de abertura, ó. Eu vou pegar aqui só o comecinho no exemplo desse vídeo. Não vai ficar muito grande, tá? Vou puxar ali. Olha como ele rompeu ali o canal. Não faz nenhuma entrada ali, ó. Quando ele rompe, ele vai embora de novo. Olha onde ele foi ali em Simão e foi embora. Aqui já a segunda semana, ó. Olha a segunda semana de novo. Tô mostrando pra vocês não terem medo. Agora, eu tô fazendo um trabalho de vocês aqui, né? Porque, na verdade, geralmente eu falo, ah, volta 3, 4, 5 meses. O que eu tô fazendo aqui é voltando um mês. Mas você que tá me assistindo em casa, não acredita em mim não, entendeu? Não acredita no que eu tô falando. Confere o que eu tô falando. Vai lá e veja com seus próprios olhos. Volta o gráfico aí 6 meses, 7 meses, 8 meses. Você vai tá diante aí do maior padrão, graficamente falando, já criado nesse século. Nós tivemos grandes criadores no século passado que eu respeito. Dow, Elliot, John Bolligan, entendeu? Mas teoria do ciclo nesse século, levando em consideração que nós começamos aí nos anos 2000, né? São 24 anos desse novo século. Pra mim, é a maior técnica já criada nesse século, entendeu? Porque aqui a taxa de acerto, ela é absurda. Pra quem só perde esse padrão aqui, é uma absurda. Eu, por exemplo, eu levo na seguinte consideração. Hoje não acontece mais isso comigo. Mas se eu perdesse ali numa semana, vai, 3, 4, 5 meses de lucro, eu voltaria ali pacientemente, eu operaria só essas primeiras entradas aqui durante uma sequência de semanas muito grande. Tipo, eu ficaria 4, 5, 6 meses operando só essas primeiras entradas aqui e não faria mais entrada nenhuma durante a semana. Pegaria ali um, dois trades ali e acabou. Um primeiro, um segundo, entendeu? Porque eu confio muito nesse padrão. Então aqui, ó, eu tenho de novo a seguinte entrada no mês, ó. De novo, o mercado abriu, formou aqui, ó, as 4 primeiras velas, canal de abertura. Ele rompe pra baixo, forma o primeiro ciclo pra baixo. Aí foi aquela semana mamata. Vocês podem perceber, tem semana que vai exigir um pouco mais do trader. Só que assim, se você faz as mesmas regrinhas, por exemplo, eu tô vendido aqui, ó. Pou, onde eu poderia comprar aqui? Pô, eu poderia comprar quando ele voltou aqui de novo pro ciclo, ó. Poderia ter comprado. Por exemplo, aqui, ó. Vamos supor que aqui eu tô vendido, ó. Pau! Aí o mercado começa a cair. Eu só vou comprar ali quando eu retornar, que não foi o caso aqui, né? Vou comprar ali só quando eu retornar. Olha quando ele abre, tá vendo? As 4 primeiras velas ali. Eu gosto assim. Quando não dá uma vela muito forte, entendeu? Dá umas velinhas ali, o mercado começa meio lento, como ele começou ontem. Como eu falei na live do Femate App, eu falei, pô, a semana vai ser boa. O mercado começou lento ali, essas 4 primeiras velinhas, deu uma expansão legal. Aí, papou, aí tira o lugar. Aí, rompeu, né? Primeiro ciclo. Ele rompeu aqui, ó. Comprado. Stop fora da caixinha. Justamente por causa disso. Ele volta, tá vendo? Não pega o seu stop. Deixa ele fora da caixola. Volta lá. Bate no segundo nível. Rompeu o segundo nível. Foi lá no terceiro. Aí, rompeu o terceiro. Foi lá na casa do caralho. Olha, olha, presta atenção. O mercado, quando você pegar aquela vela verde de alta, vela verde de alta, fechamento da semana. Olhou sexta-feira, fechou vela verde. A mínima da semana tende a ser testada uma, duas vezes ali no início. Domingo, segunda ali, vai ser testada. Quando houver virada de jogo ali, você vai ter a máxima sendo testada algumas vezes nas bases do ciclo. O mercado tende a fechar mais perto de suas máximas e mínimas do que do preço de abertura. Quarta ou quinta-feira, o mercado vai estar em suas máximas e mínimas. Porra, mano. Pelo amor de Deus, caralho. Qual que é a dificuldade? O cara que entrou ali e só posicionou, puf, foi embora, entendeu? Já era, rapaz. Então, mais uma semana aqui e sem novidade nenhuma, essa aqui, só pro iniciante. Eu pego mais entradas. Eu opero M1 isso aqui, se eu quiser. Mas pro iniciante fazer poucas, isso aqui você passa na mesa, meu irmão. Se você não sabe operar, tá chegando agora, só fazendo isso aqui, ó, você passa na mesa. Entendeu? Eu vou fazer mais live explicando. E quando tiver errado, cara, pode virar a mão, irmão. Tô comprado aqui, ó. Pau, pegou o stop, vende-se. Pegou o stop, de novo compra. Eu vou em três, porque água mole, pedra dura, tanto bate até que fure. Três é o número da soja do Marcelão. Eu tomo três stop. Se eu tomar três stop, eu paro na semana. Mas olha só. Você ficar tomando stop aqui, olha a merda que tem que ser a semana. O mercado não vai movimentar só isso aqui. Na pior das hipóteses, o mercado vai lateralizar lá no segundo nível pra cima. Fiz isso aqui, ó, canal de abertura e primeiro nível. Ele vai lá no primeiro nível pra cima, aqui no segundo pra cima. Vai voltar aqui pra dentro. Vai vir aqui no segundo aqui pra fora, entendeu? Vai voltar. Aí isso é uma lateralização. Mesmo assim ela é longa. Se você ficar entrando aqui no meio, aqui, ó, da região, ó, você consegue fazer bons trades pra cima e bons trades pra baixo. Só entrando fora da região. Tá? Então é muito difícil aí lateralizar só isso aqui, ó. Pra você tomar uma sequência de stop, ó. O mercado tem que ficar preso aqui, meu irmão. O dia que nós prender o mercado aqui, nós é um herói. Pode botar aí o perói aí, né? Criar um bagulho mais louco do mundo. O mercado ficou parado ali por nossa culpa. Então assim, não faz tanto sentido, entendeu? Ele tem que andar, pai. Ele tem que andar, entendeu? Não tem como ele ficar preso ali. Não tem como. No Chao SD eu nunca vi. Você não vai pegar duas, três, então é uma região que você não pode ter medo do stop ali. Não pode ter medo, entendeu? Tem que acreditar. Olha que bonito aqui, ó. Foi embora aí, essa semana aqui foi muito fácil. É o que eu chamo de semana fácil, né? Foi uma semana aí de quase 10 mil pontos também. Quem tá no FireMate App pegou tudo. Ontem foi 7 a 0, só de entrada postado na luz do pai. Pegou esse mês inteiro aqui comigo também. Todas as faças de entrada aqui foram postadas no FireMate App. Lá a gente posta o início da semana até a hora que eu achar assim, não, já foi o suficiente pro cara bater a meta dele. Daqui pra frente é desnecessário. Aí a gente para o sinal. Mas eu te mando o sinal lá dentro até ser necessário pra você bater a meta da semana, entendeu? Operando só esse padrãozinho aqui, sendo iniciante, não sabendo operar nada, nada, você vai passar até em mesa. Eu posso pegar qualquer cara na rua agora, levar 20 minutos com ele pra ensinar isso aqui, ele vai operar e vai passar em mesa, vai fazer o c****. Deixa eu ver se foi a última aqui. Olha lá, foi no ensino pra cá e depois ele voltou na correção. Foi lindo. Nossa, aqui dá uma aula, hein? Mas hoje, a aula de hoje é só o primeiro padrão. Tivemos aqui na semana do dia 22, a outra semana. Foda também, ó. As quatro primeiras velas. Aqui o mercado já abriu mais forte, ó. Primeira vela, segunda vela abriu forte, as quatro primeiras ficou aqui, marquei máxima ali, marquei a mínima, dividi o canal no meio e ó, voalá. E voalá. Pou, rompeu. Foi lá no segundo nível, ó. Coro no gato certinho, pai. Certinho no segundo nível. Puf. Tuto, 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 quando ele rompeu aqui, foi ali em cima de novo e volta. Pá, aí vai pra dentro. Aí dá muita entrada, aí já são outras entradas mais técnicas também, mas podem ser feitas. Essas entradas daqui, gente, elas são tão fáceis quanto as primeiras, tá? É que vai exigir um pouco mais de conhecimento técnico. Então, assim, o iniciante, eu gosto de frisar isso aqui. Frisa essas primeiras aqui. Aí depois você vai pegando as outras. Essas primeiras aqui, pra vocês, já é o suficiente, entendeu? E, geralmente, é o seguinte, cara. Terça-feira, meta batida, por exemplo. Hoje é segunda-feira, quem quiser no Femate App já tira folga. Eu, se quiser, eu já tiro folga na semana. Pô, 240 pau na ordem. Se eu pegar quatro dessas no mês, eu pego mais, tá? Mas se eu pegar quatro dessas no mês, aí dá um milhão, pô. Você gasta um milhão no mês, eu não gasto um milhão no mês, entendeu? Um milhão pra mim, por mês, tá de bom tamanho. Eu não fiz nada, porra. Gastei dez minutos ontem lá, marcando o bagulho lá e de boa. Às vezes o robô pega pra mim, entendeu? Eu aperto o botão e vou dormir ainda. Eu tô reclamando, meu irmão, porra. Só isso aqui já dá um milhão por mês, pai. Só isso aqui. Tragão? Segundo nível, foi embora. Pau. Agora vamos ver a última semana aqui de novo. Qual que é a novidade? Agora, semana que vem, você faz tudo de novo, hein? Pega isso aqui, semana que vem arrebenta. Agora aqui tivemos um stop, ó. Primeira entrada, ó lá, primeira vela forte. Não tinha como fazer muita coisa aqui. Peguei a primeira vela ali. Na verdade, o que que eu peguei? Primeira vela forte, né? Eu peguei esse fundo aqui, que foi o preço de abertura, ó. Peguei aqui o preço de abertura. Marquei um topo nessa linha aqui, dividi no meio. E puxei o canal pra cá. Poderia ter feito um canal mais largo ali, mas eu não quis, tá? Rompeu, entrei, comprado. Tome. Tome. Mercado volta e pega o stop, ó. Pegou o stop, virei mão até o segundo nível. Aqui eu peguei um trade mais curto, né? Esse trade foi da semana passada. Pegamos o tradezinho mais curto aqui. O stop foi maior do que o take, tá vendo? Então aqui, teoricamente, um a um, mas ainda num prejuízo, né? Aqui é muito importante você saber lidar com algumas situações aqui. Quando ele pegou o meu stop aqui, ó, já era 11h40, 11h50 da manhã. Não tinha porquê, cara, eu buscar a take mais longe, entendeu? Então eu tive que me contentar com o trade aqui e falei assim, pô, legal. Quando ele vier aqui pra dentro, ó, essa entrada aqui foi postada no FireMate App. Quando o mercado voltou aqui pra dentro, a boa da semana tava aqui, ó. Pá! Aqui mais conservador e a boa. O que que eu fiz? Eu antecipei a boa e eu fiz a boa da boa. Isso aqui foi postado no FireMate App. Foi a luz do pai. Então quando ele rompeu aqui, ó, eu entrei aqui embaixo, antecipando o canal de abertura e o primeiro ciclo aqui. Antecipei, pum, fiz a entrada. Aí pagamos todos, aí paguei o stop. Você viu sequência de stop aqui, ó? Não tem. Agora, quando você foge da regra, vai ter. Não teve, por exemplo, o cara que buscou aqui um take mais embaixo, não travou no 0x0. Pô, era meio dia, cara, 11h50, entendeu? Deixa o mercado voltar. Não tinha por que botar o take mais baixo. Então na volta aqui a gente paga 2x1 e a gente paga o take, ó. Volto a falar, não precisa ter medo do stop aqui, tá? E aí o takezão do ***, ó. Foi lá na casa do ***, meu irmão. Olha lá onde foi. Isso é louco. Foi ponto pra ***. Essa semana aqui a gente trabalhou um pouco mais, cara. Aqui a gente bateu meta e a gente tirou folga na terça-feira, entendeu? Porque geralmente nós gostamos de tirar folga já na segunda, né? Mas essa aqui a gente trabalhou bastante, tiramos folga na terça. E aí fechamos a semana e viemos aqui pra última semana, que é essa semana atual. Essa semana exigiu um pouco mais de conhecimento, mas foi golaço também. O mercado rompeu aqui, foi lá no segundo nível. Tá vendo? Pou. Eu só entro comprado quando volto aqui pra dentro. Poderia ter antecipado? Poderia, mas não curto muito nessa primeira entrada. Entramos aqui também, busquei o segundo nível. 50% do terceiro nível aqui, né? Pegamos ali. Quando ele volta pra dentro, eu poderia ter entrado aqui, ó. Vendido. Aqui você pode fazer essa entrada bem agressiva, mas pode. Eu não gosto muito. Eu prefiro ela aqui. Tá vendo? Stop fora da caixinha. Olha que lindo, ó. Ou aqui, mais conservador também, ó. Todas deram certo. E você pode fazer todas aqui na virada, ó. Ou seja, aqui a gente lavou a ergo. Eu peguei aqui, né? Que foi o trade que eu postei hoje lá de 180 mil lá no Instagram. Peguei aqui e saímos aqui nos 50%. Puff. Esse foi um trade que eu peguei 180 pilas. É... Isso aí. Você viu? O mês todo mapeado. E essa aqui é a semana atual. O mês todo mapeado pra vocês, aí. Mostrando um pouco do resumo de como foi o nosso mês aí no chão. E semana que vem eu não posso fazer nada. Eu vou fazer tudo de novo, entendeu? Se você não se enxergou ainda, se você não parou pra fazer isso aqui, você tá perdendo dinheiro, minha amiga. Você tá perdendo muito dinheiro. Porque toda semana o mercado tá descarregando caminhão de dinheiro pra quem opera esse padrão aí. Se você não opera, você tá batendo cabeça à toa. Me prove, me mostre algo mais objetivo, mais direto e mais óbvio do que eu falei nesse vídeo aqui. Se você mostrar pra mim, me provar aqui nos comentários se tem coisa mais evidente do que eu falei aqui, e eu paro de operar isso aqui e vou operar o que você tá me indicando aí. Beleza? Mas até então eu não consigo ver nada melhor do que isso neste século. Beleza? Deixa o like aí, compartilha o vídeo, se inscreve no canal. E vamos que vamos. Pão! 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 A CIDADE NO BRASIL